E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, hoje dia 2 do 1 de 2021, eita nóis hein, que da hora, localização Madame Nazar, hoje tem que vender item para Madame Nazar, hoje tem carne de ave exótica, você que é novato e não sabe o que é ave exótica, carne de ave exótica, eu tenho aí na nossa playlist de aves, tá, tá escrito como carne exótica e tá escrito como pelicano, eu coloquei os dois porque talvez você vai procurar ave exótica, aí eu coloquei o nome de ave exótica e coloquei o nome que é o nome real dele, que é o pelicano, porque talvez você não saiba que é o pelicano que dá carne exótica, e temos também a playlist de vaca, playlist de porco, você pegar carne de porco, vamos subir no mapa, enquanto eu vou subir no mapa, vamos se inscrever no canal, vamos deixando o seu joinha, que tá bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist, Madame Nazar, hoje se encontra aqui pra cima de Stromblé, vamos ver o inglês do Play, como é que tá hoje, Let's Cry River, Let's Cry River, ó o inglês do Play, vai ficar bom hein, 2021 não vai falar Fluent, é rapaz, você já viu Fluent aí, eu já tô falando, Fluent, Light Cry River, tamo aí ó, Madame Nazar, obrigado a todos, vamos ficando por aqui, Play on Play, tamo junto sempre, valeu!